Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Datuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre como melhorar o som na sua corda ré, na sua corda sol. Eu tenho muita gente que me escreve e fala, Ricardo, quando eu vou tocar na corda sol, na corda ré do meu violino, o som fica meio chiado, fica meio raspado, não sai um som de qualidade, não sai um som tão bonito quanto sai na lá e na mi. Vou te explicar o porquê, assiste esse vídeo inteiro, depois deixa o seu comentário aqui, o seu like. Bom, antes, bem rapidinho, se inscreve no canal, ativa as notificações lá no sininho para você receber todas as notificações. Agora tem isso lá, tá bom? Receber todas as notificações, sim, você não perde nada. Toda segunda, toda quinta tem vídeo novo e no meio da semana, às vezes, tem vídeo novo aí também no canal de outros conteúdos. Bom, Instagram, arroba Ricardo Sander, você pode mandar mensagem que eu te respondo lá e tem os meus stories, as minhas postagens que eu faço lá também. E tem o nosso grupo do Telegram, tá bom? Tem um vídeo aqui que eu falo do grupo do Telegram, não vou gastar tempo aqui falando sobre isso. Procura aí, grupo do Telegram, dicas para violinistas, assiste, vai lá entrar, você vai entender um conteúdo por semana, exclusivo, só para quem está lá no grupo. Ricardo, meu som não sai legal na corda Ré e na corda Sol. Tá chiando? Não tá saindo muito bem? O que que acontece? Primeira coisa, a corda Ré e a corda Sol são as cordas mais graves, são as cordas mais grossas do seu violino, né? Você pode notar a diferença entre a corda Sol e a corda Mi, a corda Ré e a corda Mi, elas são bem grossas, bem mais grossas do que a Mi. Ok? Então, o que que acontece? Quando a gente passa o arco na corda Mi, ela é bem fininha, né? Então, qualquer atrito ali já faz ela vibrar legal, ela já vibra bem. Agora, uma corda como a Sol, como a Ré, que são mais grossas, tem que ter um pouquinho, um pouquinho mais de peso do que você está usando na corda Mi e na corda Lá. Tá? Então, uma das coisas que acontece é isso. Você, como tá, às vezes, ainda levantando o braço aqui, você tá segurando o arco com a sua mão, não deixa o peso do seu braço cair, né? Na corda Ré e na corda Sol e, com isso, tirar o melhor som que você pode nessas duas cordas, tá? Então, presta atenção, ela precisa mais de peso e mais de velocidade, às vezes, no arco, pra que ela vibre mais, pra poder ter um som legal. Ok? E a dica que eu vou te passar pra você melhorar o seu som na corda Ré e na corda Sol, como sempre, é uma coisa super simples. E se você fizer com consistência, muitos dias, muitas repetições, como eu falo, você vai melhorar muito o seu som na corda Ré e na corda Sol. Eu faço isso aqui com os meus alunos no estúdio Centro Suzuki em Dayatuba, tá bom? E eles melhoram significativamente o som. O que que é essa dica, Ricardo? É o seguinte, toque coisas fáceis, fáceis, mas fácil mesmo, tá? O que que eu faço aqui com os alunos no estúdio? Então, quando eles já estão chegando lá, passaram do modo perpétuo, ou chegaram no modo perpétuo, né? O modo perpétuo é aquela musiquinha do Suzuki número 1. Certo? Esse é o modo perpétuo. Quando eles chegam ali, eu começo a fazer a revisão do livro inteiro, que a gente segue na ordem, sem pular nenhuma música, revisão em Ré maior, e Sol maior também. Então a gente toca, por exemplo, a gente sempre tocou a música Chocolate Quente em Lá maior. Então o que que eu faço pra eles? Agora eu vou tocar na corda Ré e na corda Lá. Você não tocou na Lá e na Mi? Então toca na Ré e na Lá. Geralmente o som começa a não sair muito bem. Aí eu explico a velocidade, explico o peso, aí eles entendem e... E tocam. E em Sol também. Priebra, estrelinha, remando suavemente. Aquelas musiquinhas que eles já estão cansados de tocar, que eles conhecem muito bem, que eles já têm as habilidades pra tocar. Então escolha as coisas que você toca muito fácil, muito fácil. Uma corda solta, tá bom? E faça um trabalho consistente, vários e vários dias, um pouquinho, todos os dias, de tocar algo fácil na corda Ré e na corda Sol, se preocupando na velocidade, no peso, pra que a corda consiga vibrar. Às vezes o que acontece é que as cordas estão muito velhas. Tem gente que deixa a corda aí 5, 6, 7, 8 anos e não troca, né? E com o tempo ela vai envelhecendo e ela vai perdendo a qualidade, né? E o som, na hora que ela vai vibrar, ela não vibra com qualidade ali. Então, você tem que prestar atenção nisso. Às vezes corda muito velha começa a chiar, começa a fazer... Fazer um zumbidinho na corda, né? E as pessoas ficam meio tudo preocupadas. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu violino? Corda velha pode chiar, pode fazer barulho também no violino, fazer vibrado, fazer um som vibradinho lá dentro do violino. E é a corda que tá velha, tá? Então, verifique as suas cordas, faça os exercícios, toque revisão, coisas muito fáceis na corda ré e na corda sol ou até mesmo corda solta. Durante muitos dias, 10, 15, 20 dias, todos os dias, buscando melhorar o seu som a cada dia. É assim que se faz pra evoluir, ok? Deixe seu comentário, deixe seu like aqui no vídeo, segue lá no Instagram, arroba o Ricardo Sander e o grupo do Telegram. Toda semana tem um conteúdo exclusivo só pra quem tá lá. Falou? Muito obrigado e até a próxima!